Antes de começar o vídeo, não esqueça de entrar no meu site que o link vai estar na descrição, onde vocês poderão ver vídeos, jogar alguns joguinhos, baixar algumas runs e fazer o download do app, mas é apenas para o Android. Oi, eu sou o Artur, estou aqui trazendo o Super Metroid de Super Nintendo, um dos melhores jogos de Super Nintendo, devo dizer. E bem, faça aí o que está na tela, se você quiser, é claro, deixe sua hashtag Gameplay, barandinhos, baranduns, é isso aí, todos os jogos da hashtag Gameplay estarão na descrição, eu acho. Então é isso, simbora para o James, James Games, tá, vamos aqui no primeiro mesmo, começar. Eita, rapaz, olha lá, chegamos na base espacial, errei, colônia espacial, desculpa aí. Tá, vamos nessa, vamos descer, que eu sei que tem que descer. Ah, vai demorar um pouquinho, mas a gente chega. Ah, não foi tão demorado assim, mas... Beleza. Qual que é a tira? Não lembro qual que é a tira. Ah, esse daqui, beleza. Tá, a gente tá indo. Chega lá. Como se fala? Rapaz, tô muito esquecido hoje, tá, a gente tem que chegar lá no Ridley, se eu não me engano. Tá aqui na frente que eu sei. Cadê você, moço? Apareça. Tá, pode aparecer, moço. Assim? Assim. Aí. 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 Ih, rapaz. Tá, a gente vai tomar dano, mas a gente consegue derrotar ele, pelo menos. Eita. Cuidado aí, meu jovem. Aí. É, a gente vai tomar uns danos aí no caminho, mas... O importante é... Como se fala? O importante é derrotar ele. Espero que eu não morra, né? Imagina, primeiro inimigo eu morro. E eu acho que eu vou morrer. Não, eu não vou, não. Beleza, a gente tem que fugir. Quando quiser, porta, pode abrir. Rapaz, tá explodindo. Nossa, quase que eu morro no... Primeira batalha. Rapaz, um minuto só, não dá tempo, não. Mas a gente consegue, a gente é... É... Ah, a gente consegue. Não é tão longe assim, eu achava que era mais longe. Hum. Tá, aqui tem que... Rapaz, dificuldade. Como que eu subo nisso? Pronto, subi. O negócio fica girando ainda por cima. Além de ser difícil, me deixa tonto. Aí, eu acho que eu vou... Tá, aqui dá. Vai. Aí, fugimos. Pelo menos. Aí, aí. Aí, ela explodiu tudo. A gente fugiu. Isso que é importante. Hum. É, planeta Zibis. Espero que seja Zibis mesmo. Ó, nós lá. Hum. Eu fico falando, hum. Só pra ter alguma coisa acontecendo. Porque, tipo, não tem nada pra acrescentar aí. Aí, eu falo, hum. Hum, hum. Tá certo. Hum. Pronto, chegamos. Pô. Ih, rapaz. Fiz sem querer. Desculpa aí. Vai salvar. Quer ver? Você quer salvar? Não. Obrigado. Beleza. Vamos nessa. Agora vai. Quando quiser. Aí. Aí. A gente tem que pegar o... O meu nome é... É o poderzinho que a gente vira bolinha. É Morphin Ball, eu acho. Provavelmente eu tô errado, mas é isso. Aí. É lá no último. Pronto. Deixa eu pular. Aí. Ah, rapidinho. A gente chega lá em menos de um minuto. Vamos. Brantinhos. Opa. Ei. Ei, rapaz. Aí. Ah, tá pertinho. Poderia falar alguma gíria aí, mas... Mas esqueci. Aí. Olha aí. Se liga só nas minhas técnicas de parkour. Tá. Chegando a gente. Tem que descer ali. E zars. Se eu conseguir acertar. Pronto. Foi. Olha. Demora um pouquinho. Admito. Mas... Nem tanto. Tá. A gente tem que chegar aqui. Eu sempre esqueço o botão de pular, rapaz. Aí. Ah, Morphin Ball. Eu tinha acertado. Aí. Agora a gente tem que fazer isso daqui, ó. Pera aí. Pronto. Pronto. Agora a gente vai pra aquele lado. Aí. Aqui tem foguete, se eu não me engano. Se eu não me engano. Ah, gente. Não pegou... Ah... Como que é? As bombinhas. Pronto. Aí. Aqui. Ah, esqueço que a gente tá sem as bombinhas. Tá. Vamos pegar aqui. As bombinhas. Pronto. Bombinha não. Míssel. Falei errado. Aí. Vamos embora. Hum. Eu acho que eu não vou usar isso daqui. Só vou usar ele pra... Pra abrir porta. Porque... Eu tenho uma pequena dificuldade com esse emulador que... Que ele não funciona o botão select. É... É meio estranho mesmo. Aí eu tenho que clicar na tela. Aparece todos os botões. Deixa eu mostrar. Aparece isso. Tem que clicar aqui. Aí tá feito lá. Opa. Ui. Achei que não ia. Ah não. Já tá ali. Beleza. Hum. Opa. Tá. Agora sim a gente pega... Não. Não é agora. É só mais míssel. Achei que era o... As bombinhas da... Da bolinha. Provavelmente devo ter falado tudo errado. Mas tudo bem. Não foi. Mas beleza, rapaz. Que a vida... Vida que segue. Tá certo? Nossa. Eu acho que eu tô falando tudo errado. Hum. Aí. Hum. Tá. Agora a gente tem que subir. Aí vai ter uns bichinhos. Se eu não me engano. Eu acho que... Posso muito bem estar errado. Tá. Vamos subir. Demora um pouquinho. Mas vai. Pronto. Olha aí. Nem demorou tanto assim. Tá. Aqui vai ter bicho que eu sei. Ih, rapaz. Tem em cima. Pronto. Aí. Aí. Aí foi. Vamos pegar os mísseis aqui. Eu não vou usar muito. Só vou usar pra abrir porta. Mas beleza. A gente tem pelo menos. Aí. Vida. Agora a gente tem que subir. Aí é difícil mesmo. Tem muito bicho. Pera aí. Tem uma tática. Aqui, ó. Uia. Tá. Não funcionou muito bem a minha tática. Mas... Mas ela existe. Olha. Tá aqui, ó. Chegamos. Tá. Agora, se eu não me engano... Se eu não me engano... A gente vai ter que pegar alguma coisa. Ah, lembrei. É lá... É lá perto da saída. Tá difícil. Aqui a gente tem que passar correndo. Porque tem uns bichos que furam o chão. Ai. Mas não foi o suficiente. Pode passar. Obrigado. Aí. Ah, aqui é a primeira batalha de chefe. Entre aspas, né? Não é bem chefe, né? Mas é difícil. Então eu considero chefe. Aí eu vou passar correndo. Que é mais fácil. Aquele processo de novo. Aí. Cinco, né? Pronto. Aí. Aí, aí. Tá. Agora... É agora que o... Que o bicho pega. Ele pega aqui. É a bomba. É a bombinha. Rapaz. Estou acertando mais do que eu achava. Tá. A gente tem que se preparar. Deixa eu equipar os mísseis. Tá. Sei que você tá vivo. E é bem difícil também. Aí. Aí. Posso muito bem morrer nessa parte, então. Aí. Ah, rapaz. Tá difícil mesmo. Vai ser difícil. Ah, é. Aí. Perdeu a cabeça. Pega a vida. Não. Acho que eu vou conseguir. Aí. Consegui, rapaz. Eu disse mil vezes, rapaz. Mas é só pra simbolizar a minha felicidade. Aí. Venci. Uhul. Eu realmente achei que eu ia morrer. Tanto que eu disse várias vezes. Ih, rapaz. Vou morrer. Tá. Só vou sair daqui. E é. Bem. É só isso que eu queria mostrar mesmo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Faça aí o que está na tela. Se você quiser, é claro. Deixe sua hashtag gameplay. E seu jogo desejado. Os consoles da hashtag gameplay estão na descrição. E é isso aí. Eu acho que é só isso mesmo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho